Essa é a qualidade do Fifine AmpliGame A8, esse microfone aqui, lançamento da Fifine que custa R$ 250,00 e até o final desse vídeo você vai entender os motivos de porque ele é provavelmente o melhor microfone de entrada que você pode comprar, tanto para fazer lives, chamadas ou até vídeos no YouTube. O AmpliGame A8 vem nessa caixa azul bem bonita com o microfone, o suporte, cabo USB-C e um pop filter que tem até um sorrisinho na frente e além disso também acompanha o adaptador para que você possa colocar esse microfone em um braço articulado ou em um pedestal da sua escolha. E o primeiro motivo é que de cara a gente já vê que o design dele é bem bonito. Ele é tão maneiro que ele pode até aparecer no take e você pode usar ele como decoração no seu cenário. O suporte, apesar de ser um pouco grande, ele tem uma boa construção e ele tem um ajuste bem simples para você poder inclinar o microfone. O shock mount também é bem simples, vem com essas presilhas para prender o microfone e apesar de ele ser um suporte que chacoalha bastante no geral, ele faz um bom trabalho. Um outro bom motivo desse mic é que ele tem vários botões e conexões. A entrada principal dele é via USB-C, você pode conectar no seu PC ou no celular. Ele tem uma entrada também para monitoramento de áudio que é muito útil para você verificar se o seu áudio está ok ou não. Na parte de cima ele tem um botão de mute e de smooth que é bem simples de ativar e apesar de ter horas que parece que o comando não funciona direito, com o tempo você pega o jeito de apertar ele certinho. Na parte de trás ele tem dois botões importantes, a roda de ganho e o botão de atirar RGB onde você pode escolher entre cores sólidas e também um RGB que fica variando com o tempo. Eu vi que alguns usuários não gostaram dessa escolha, desses botões ficarem atrás, eu também acho que na frente eles ficam mais úteis. Porém, eu por exemplo sou um usuário que eu vou setar o meu microfone e vou deixar ele de uma forma padrão, eu não fico mexendo muito toda hora. Então pra mim acaba que isso não é tanto um problema, mas realmente é uma escolha da Free Fine que poderia talvez ser um pouco melhor. E você pode desligar também o RGB, basta você segurar esse botão aqui de trás por 5 segundos. O pop filter é de metal e ele fica bem encaixado nessa parte da frente e aliás eu gostei bastante dessa solução, achei ela bem prática. E esse pop filter tem basicamente a função de suavizar os sons de P que você coloca no mic. Pato, peixe, polvo. 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 E todo o áudio que você está ouvindo desse vídeo veio do mic nessa posição aqui, bem pertinho de mim. Mas eu quero colocar ele agora em outras situações um pouco diferentes que acho que provavelmente você pode usar no teu dia a dia pra você ver como que ele se sai. Eu estou com um teclado bem barulhento aqui que eu coloquei na frente que é o Huntsman Mini com o Switch Purple. E vocês vão ver o barulho dele enquanto eu falo e digito ao mesmo tempo. Então como vocês podem ver agora, eu estou digitando aqui no meu Huntsman Mini. Ele é realmente um teclado bem barulhento com esse Switch Purple aqui. Mas, e provavelmente né, deve estar vazando bastante coisa a minha voz junto com o teclado. Agora eu vou testar com esse teclado da Fallen Store aqui, que é um Switch Black. E ele é mais silencioso, ele é linear, não é clique igual esse aqui. E vamos ver se melhora um pouco, mas se o microfone capta também. Então, estou continuando falando com vocês aqui. E agora comecei a escrever algumas coisas. Dá pra ver que ele é bem mais silencioso, mas quando eu uso tipo a barra de espaço, por exemplo. Que são teclas mais barulhentas né, dá pra pegar bem o som. Mas enfim, percebam que se você não estiver digitando nada, com o microfone ao lado aqui do seu monitor. Você vai conseguir ter uma boa qualidade de áudio, uma boa captação. Agora rapaziada, vamos pro segundo cenário aqui. Esse layout aqui é com o microfone bem perto de você, entre você e o seu setup né, entre você e o seu teclado. E basicamente essa é a melhor forma, porque o condensador vai ficar mais perto da sua boca. Então, você pode até baixar o ganho dele e a captação dele vai ser mais diretamente da sua voz. Você vai ter mais detalhe nisso, mais qualidade. E não vai vazar tanto o que está atrás do microfone. Já que ele tem o formato de captação cardioide, que ele pega essa parte da frente aqui principalmente. Então, agora eu vou pegar e digitar as mesmas coisas aqui no teclado da Fallen, pra vocês terem noção do áudio né. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês. E percebam que bem provavelmente, está vazando bem menos som agora. Além disso né, você tem mais qualidade na sua voz, porque você está bem pertinho. Bem, vamos testar com o teclado barulhento também. Deixa eu botar aqui o Huntsman Mini. Entre a sua voz e o teclado. E começar a escrever aqui agora. E podem ver que provavelmente está vazando um pouco de som. Mas, já é bem menos do que na parte anterior, correto? Então, essa é uma forma bem legal de você utilizar o microfone. Porque você vai conseguir ter mais qualidade com ele. Porém, ele acaba atrapalhando um pouquinho o layout do seu teclado. Já que ele fica bem na sua cara aqui né. Você vai ter que se acostumar. Talvez você não pode puxar o teclado, arrastar muito. A minha mesa que é curta aqui por exemplo. Já ficou até apertado com o teclado né. E o microfone em cima. Mas é rapaziada, vocês viram o teste com ele nessas situações. Mas não tem jeito. A melhor sempre vai ser você ter um pedestal ou um braço articulado tipo esse daqui. Porque aí você vai ter muito mais liberdade. Para trabalhar com ele. Para trabalhar com o seu setup. E deixar ele pertinho de você sem te atrapalhar. Então agora vamos fazer aqueles mesmos testes de áudio que eu fiz aqui com o Huntsman Mini. Então agora eu estou falando aqui e conversando. Como se eu estivesse mexendo no PC. E percebam que provavelmente vai vazar um pouco de som. Mas já é bem menos né. Do que quando era com o suporte na mesa. Com o teclado do Fallen então. Provavelmente deve ter diminuído a maior parte. Dos sons que vazam de teclado né. E percebam também que dessa forma aqui você também vai evitar vibrações na mesa que pode ter causado. Porque o suporte e o shock mount eles tentam conter essas vibrações. Mas como ele está em contato direto ali com a mesa. Fica muito difícil. E com essa forma aqui também você consegue deixar ele um pouco mais longe. Mesmo que você bata na mesa. Lógico que vai chegar um pouco. Mas vai diminuir bastante. Então essa forma é a melhor que você pode ter para utilizar esse microfone. E como ele é bem leve cara. Qualquer braço articulado que você compre no AliExpress, no Mercado Livre. Vai aguentar ele bem susse e vai te dar já uma mobilidade aqui muito grande. Então concluindo o vídeo sobre esse microfone aqui rapaziada. Eu acho que por 250 reais ele vale muito a pena. Ele entrega um ótimo custo benefício. Tem coisas nele que poderiam ser melhor. Como os botões poderiam ser mais acessíveis. Mas eu acho que por 250 reais e os features que ele entrega. Acabam superando isso. Eu acho que ele tem uma ótima qualidade de áudio. E se você procurar alguns vídeos no YouTube sobre tratamento de áudio. E tentar melhorar um pouco mais. Você consegue tirar mais proveito dele ainda. E lembrando que nesse vídeo aqui. Eu não fiz nenhum tratamento de áudio. Eu apenas ajustei o ganho dele para não ficar muito estourado ou muito baixo. Agora eu tenho que te lembrar que esse é um microfone condensador. Então ele tem essa característica de ser super sensível. Se você mora em um ambiente que é muito barulhento. É provável que o microfone condensador capte também esses sons. Para melhorar isso, lógico. Quanto mais perto da sua boca você deixar. E dessa forma ele vai captar mais o que está saindo perto de você. Mas mesmo assim ele pode captar sons externos. E caso você mora em um ambiente muito barulhento. E você quer algo que seja só direcional. Só para você. Aí eu te indico comprar talvez um microfone de lapela. Pode te ajudar. Ou um microfone dinâmico. O microfone dinâmico ele tem a característica de ser mais direcional. Então ele capta mais o que está à frente de você. Que são os microfones utilizados em podcasts famosos, por exemplo. E aí a própria Fifine tem um modelo desse tipo. Que é o K658. E eu não testei ele ainda. Mas parece que ele é realmente um microfone muito bom. Excelente. E esse que eu utilizei aqui no começo do vídeo. Que é o Shure MV7. Que é um microfone um pouco mais caro. Mas ele é bem alto nível. E entrega uma qualidade assim absurda. E se você tem um canal focado em ASMR. Pode ir sem medo que esse microfone aqui vai ser excelente para isso. E aí E aí E aí E aí